Olha pessoal, os moradores aqui do bairro Alto do Cruzeiro, na Piraca, estão tudo revoltados, tudo com raiva Desse negócio aqui em cima do Memório da Mulher, aquela placa ali, serve para o pessoal fazer sexo e usar drogas E estou bem cagar, tem muitas bochas ali atrás, aí querem que façam a limpeza aqui em cima do Memório da Mulher Quem quer arrancar aquela placa lá?